Olá, olá, tudo bem? Vamos aprender mais um estudo da lição, estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro, a gente está aqui no finalzinho com o nosso guia, né? Missão de Deus, minha missão, lição da Escola Sabatina, é o nosso guia de estudo aqui da Igreja Adventista do sétimo dia. E hoje vamos ver o que é que nos reserva aí, a gente está estudando sobre Esté e Mordecai, né? Vamos ver o que é que a terça-feira traz pra gente de aplicação aí, pra nosso engradecimento espiritual, tá bom? Então, fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Prontinho, né? Vamos lá aí. Bem, após a vinheta, vamos sempre dar aquele recado da importância da gente criar o hábito de estudar diariamente a Palavra de Deus, porque a gente é que ganha, né? E se você não viu ainda o estudo do sábado, está aqui, sábado que a gente começou essa semana, né? Sábado, domingo, segunda, está tudo aqui no card, nos comentários também, na descrição do vídeo. Eu deixei aí o link dos vídeos anteriores. E hoje, terça-feira, a gente vai começar a ver aqui o estudo de hoje, tá bom? Vamos começar com a oração aqui, pedindo a Deus sabedoria e iluminação. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela vida, pela família, né? Por estarmos com vida e saúde, Senhor. Nesse momento, eu venho te pedir que derrame o teu Santo Espírito sobre mim, né? Para que a gente possa estudar a tua Palavra e tentar ajudar as pessoas a entenderem melhor a Bíblia. Que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente estuda aqui. E que o Senhor possa abençoar e tocar as pessoas que, de alguma forma, vão ver esse conteúdo. Perdoa os nossos pecados, cuida de cada um de nós. Eu que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, né? Fazer a transição de sempre aqui com a tela, para você ver a tela. Leição 12, né? Terça, dia 19 de dezembro. A gente está vendo aí, Sté e Mordecai. Eu sempre pego a lição fácil do professor Gilberto Brasiliano, né? Para a gente dar uma complementada aqui. Tem algumas aplicações e comentários que ele faz bem interessante. Ele coloca aqui o tema de terça, ó. Um testemunho fiel. Aí ele faz uma ilustração, logo no início ele traz no guia dele, uma ilustração aqui. O pai do Imperador Constantino era pagão e tinha no seu exército oficiais cristãos. Querendo um dia, por a prova, a firmeza e a convicção desses homens, dos cristãos, né? Obrigou-os, em termos severos, a manifestarem a sua crença. Dominados pelo temor, alguns fraquejaram e vergonhosamente sacrificaram a sua fé. Então, abriram mão da fé por conta da aprovação que eles foram colocadas ali, né? Porém, os outros, a maior parte, ficaram firmes e se declararam cristãos. Então, teve gente que falou, não, eu sou crente, sou cristão, não vou abrir mão dos meus princípios, pode me matar aí. Os fracos foram demitidos e os fiéis conservados e elogiados assim. São homens de caráter e se são fiéis ao seu Deus, serão também ao seu imperador. Que coisa, né? Que prova de fogo aí. E, às vezes, é realmente na prova que a gente vê, né? Na aprovação que a gente vê a lealdade, a fidelidade. Inclusive, a Bíblia fala que no tempo da perseguição, que vai ser um dos maiores desafios da humanidade, quando começarem a perseguir os cristãos, no tempo do fim, muita gente vai abdicar da sua fé, né? Que Deus, que só se tenha misericórdia e a gente, possa nos dar força, nos dar fé. E você esteja alerta para que não seja um desses que vão fracassar, e vão abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, para, de alguma forma, manter a sua vida. Porque a Bíblia fala que aquele que querer salvar a sua vida, né? E negar a sua fé, os seus princípios, o amor a Deus, vai perder. E aquele que perder a sua vida, em nome de Deus, vai ganhar a vida eterna. Né? Então, que a gente fique de alerta aí. Então, aqui, terça-feira, o guia traz o testemunho fiel de Mordecai. O professor brasileiro coloca aqui, ó. Mostrar-se fiel exige muita firmeza de caráter, principalmente se estiver em um lugar diferente, entre um povo com outros costumes, e pessoas com vontade de fazer inimizade por inveja. Né? Difícil mesmo. Mardoqueu, né? O Mordecai, tinha princípios de lealdade a Deus e não queria se curvar a um pecador. O guia traz aqui, vivendo em terra estrangeira, mais cedo ou mais tarde, Mordecai e Esté, se permanecessem fiéis a Deus, poderiam enfrentar problemas. Foi o que aconteceu com Mordecai. E aí, o guia pede para a gente ler Esté, no capítulo 3, do verso 1 ao 15. O que é que aconteceu aí e por quê? Então, fica essa tarefinha. Eu estou evitando ler todas as passagens bíblicas, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas, e também para você não ficar sem ler a Bíblia, sem fazer a sua parte aí. Então, dá um pause, pega Esté, capítulo 3, do verso 1 ao 15, dá uma lida na sua versão ou na internet. E aí você vai ver o que é que aconteceu e por quê. O professor brasileiro coloca aqui, ó. Diante dos acontecimentos, que problemas surgiram para Mardoqueu, né? O Mordecai, né? O que é que aconteceu ali? E aqui a lição já traz um destrinchamento dessas passagens aqui. Então, dá um pause, leia, vê direito a história. Se você puder, ler o livro de Esté todo para entender. É muito interessante. E logo depois vem a resposta aqui, ó. O guia traz, né? Em Esté, capítulo 3, aprendemos que o rei Xerxes, né? Açoeiro, ou Açoeiro, né? Honrou Amã, né? E lhe deu uma posição de grande poder. Todos foram instruídos a se curvar diante de Amã. Mas lemos, aqui em Esté, capítulo 3, no verso 2, né? Porém, Mordecai não se prostrava nem se inclinava diante dele. Então, o rei honrou ali, deu um cargo a Amã, né? Deus se chamou de Amã. E aí, pediram para todo mundo se curvar para Amã. E Mordecai não se curvou, porque só adora a Deus, né? Não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti mais de escultura, não adorarás, né? Enfim. A Bíblia não dá a razão pela qual Mordecai não se curvou diante desse homem. Mas sabemos por quê. Ele é um judeu fiel. Mordecai não está disposto a prestar homenagem a um descendente de Agag, uma malequita, inimigo do seu povo desde o Êxodo. Está lá em Deuteronômio 25, 19, mostrando essa passagem aqui, essa confirmação de que os amalequitas eram inimigos do povo de Israel, né? E Amã é descendente de Agag, que é desse povo aí, amalequita. Como poderia um judeu fiel se curvar diante de uma malequita? Ou, por falar nisso, adorar qualquer pessoa que não seja o Senhor? Então, realmente, né? Então, só em ser do povo de Israel judeu ali, obediente, poderia ser quem for, né? Ou até que fosse alguém amigo do povo de Israel, mas não ia adorar, né? Porque só adorarás o Senhor teu Deus, né? É o que a Bíblia fala. Então, os servos do rei, que estavam na porta do rei, disseram a Mordecai, Por que transgrides o mandado do rei? Tá lá em Esther, capítulo 3, no verso 3. Embora não saibamos em detalhes como ele respondeu, o próximo versículo diz que Mordecai lhes havia dito que era judeu. Então, aqui em Esther 3, 3, capítulo 3, verso 3. Esther, capítulo 3, no verso 4, fala disso, né? Que ele falou, ó, eu sou judeu, não posso adorar outro Deus, não posso adorar outra pessoa no lugar de Deus, né? Certamente, nessa resposta, Mordecai teve a oportunidade de explicar que, como adorador do Deus que criou os céus e a terra, ele não poderia adorar nenhum ser humano pecador. Sem dúvida, Mordecai foi capaz, até certo ponto, de testemunhar sobre sua fé. Uma fé que ele seguiu tão firmemente que o colocou em perigo a si mesmo e, infelizmente, a outros. A partir do momento que ele se identificou e colocou ali que ele adorava a Deus, que ele era judeu, então ele colocou ali em xeque a sua condição ali, até como oficial, ou a Esther também, que era a filha adotiva dele, prima, outras pessoas ali que estavam até meio que no anonimato, né? Então, imagina se o pessoal falasse, agora quem é judeu aqui também? Diga aí, quem tem mais de judeu aqui? Vamos pegar essa galera aí. E lá na frente a gente vai ver o que aconteceu, né? Então, aqui vem Ellen White, né? Em uma revista adventista, Shabat Herald, 13 de maio de 1884, ela coloca aqui, ó, De Daniel e seus companheiros e Mordecai, uma luz brilhante brilhava no meio da escuridão moral das cortes reais da Babilônia. Então, falando que, em meio a tanta idolatria, paganismo, né? A luz deles brilhava no meio da escuridão moral dessas cortes reais, né? E acabava deixando um testemunho, um exemplo, né? Aqui a resposta da pergunta, né? O rei Açoeiro, né? Xerxes, da Péssia, decretou que todos deveriam se curvar para Amã, porém, Mardoqueu não quis fazer isso e foram contar para Amã que jurou matar Mardoqueu. Então, foi aí que aconteceu, né? O que é que aconteceu ali? Ele não foi e aí falaram para Amã, mas eu falei, então vamos matar. Então, aí que a gente vai desenrolando até o final da semana aí, o que é que aconteceu nessa história aí e a importância de Esther, nessa narrativa aí, né? Nesse contexto. Então, o comentário aqui do professor brasileiro, Amã era descendente de Agag, um rei amalequita, que havia feito muito mal aos filhos de Israel quando eles saíram do Egito e Deus disse por meio de Moisés que esse rei teria o pagamento dado por Deus. Amã era descendente desse ditador. Mardoqueu era judeu e não adorava ou reverenciava ninguém além de Deus, por isso ele não se culpava diante de Amã. Quando isso foi contado a Amã, ele resolveu montar um plano para castigar Mardoqueu e ainda exterminar todos os judeus que moravam no reino. Então, foi o que eu falei, né? O que aconteceu na Bíblia foi isso. Então, ele falou, ah, tá bom, não vai não, né? Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar todo mundo que é judeu aí e vamos matar todo mundo. Chacina e genocídio, né? Pega todo mundo aí que mora no reino aqui e vamos matar. Ele qualificou o povo judeu como um povo diferente, com leis diferentes. A fidelidade seria provada a fogo. E aqui embaixo, mais um registro de Ellen White, no livro Meditações Matinais de 1968, na página 316. Ela coloca aqui, ó, que foi uma profetisa, né? Autora best-seller norte-americana aí. Em todos os tempos, o Espírito Santo fez os verdadeiros filhos de Deus à luz do povo de sua geração. José foi um portador de luz no Egito. Daniel e seus companheiros em Babilônia. E Mardoqueu, na Pérsia, né? Deles, brilhantes raios de luz se refletiam para as trevas das cortes reais. Então, é o texto completo daquela outra passagem que eu citei anteriormente aqui. Então, é importante demais a gente ter essa fidelidade a Deus, porque Ele honra a gente, né? Ainda que a gente possa perecer, mas é melhor perecer no mundo. Resguardando os valores e os princípios de Deus, testemunhando o amor de Deus, a fé de Deus. E ganhar a vida eterna do que a gente tentar se sair, salvar essa vida aqui que é de passagem mesmo. Uma hora a gente vai morrer e perder a salvação, né? Então, aqui, no finalzinho da lição do guia, né? Ele coloca aqui, Esther, no capítulo 3, no verso 8. Coloca o que Amã chegou lá para ventilar no ouvido do rei, né? Quando Amã quis destruir o povo judeu, descrevendo-os como chegou para o rei e falou Um certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem as leis do rei. Então, perceba que um povo cujos costumes são diferentes e que não obedecem as leis do rei é uma receita perfeita aí para a perseguição, né? O guia coloca. Então, foram atrás deles, né? Então, quais são as maneiras pelas quais podemos ser testados como foi Mordecai, né? Como devemos reagir diante dessas provas? Então, imagina aí um cenário atual, se alguém questionar aqui que você tem um hábito diferente, uma cultura diferente, um comportamento diferente e que está se negando a obedecer uma lei. Uma lei de uma prefeitura, de um estado, do Brasil, né? E aí, como é que a gente vai ser... Como é que... Qual é a nossa reação, né? Quando a gente for colocado a essa prova, né? Você vai perseverar, vai honrar e vai sofrer as consequências dessa obediência a Deus? Ou vai ceder para estar de acordo com esse mundo aqui, com os seres humanos e deixar a sua fé? Então, é isso que lá na frente a gente vai ter que decidir, né? Se a gente estiver vivo no tempo do fim, se a gente passar por esse momento, a gente vai ter que ter muita disciplina e obediência para sobreviver a isso aí. E, por fim, aqui uma outra ilustração do professor Brasiliano. Ele coloca aqui, ó... Fidelidade é apego aos princípios da palavra de Deus, apesar das circunstâncias. O imperador disse ao seu arquiteto... Edifica-me um coliseu e, se me agradar, vou coroar você na presença do povo e farei uma festa em sua honra. Chegou para o arquiteto ali, ó... Se você me agradar, esse coliseu for bom mesmo. Quando o coliseu ficou pronto, o imperador mandou colocar cristãos lá dentro para serem devorados pelos leões. O arquiteto disse... Se eu soubesse que o imperador pretendia fazer isso, não teria feito essa obra, porque eu também sou um cristão. Falando assim, logo ele foi amarrado e jogado na arena onde rendeu a vida por Cristo. Imagina, né? O cara era cristão, o imperador não sabia, mandou ele fazer o coliseu, ele fez... Chegou lá, em homenagem, o imperador mandou matar um bocado de cristão. E ele aí falou... Caramba, se eu soubesse, eu não tinha construído, porque eu também sou cristão. E aí, testemunhou ali para o imperador. O imperador sacrificou, jogou ele também lá. Foi um testemunho que levou outros a se declararem cristãos. Que fidelidade maravilhosa, independente do que esperava. Mardukio era fiel também a esse ponto. Então, é isso, né? Enquanto a gente puder conviver sem precisar se identificar, haja vista que tem alguma ameaça, algum risco para a nossa vida, a gente não tem problema, como a Bíblia colocou aqui, Mardukio tinha orientado a Esther, não se declarar, não se expor. Mas se chegar um momento que a sua fé vai ser colocada à prova, e que você precisa se identificar, é melhor que a gente faça e garanta a vida eterna do que a gente se omitir ou negar, né? E a Bíblia... Tem exemplos diversos sobre isso, né? Até Pedro, discípulo que andou com Cristo, como é difícil, né? Jesus falou que até antes do Galo cantar, ele iria negar Cristo três vezes. Iria negar três vezes. E negou. E depois que ele viu a besteira que ele fez, que o Galo cantou, ele caiu na real e viu a incredulidade, a falta de fé e a infidelidade. Por conta de medo. Medo de perder a vida, medo de sofrer alguma retaliação, né? Então, e a Bíblia deixou esse relato para que a gente aprenda. Que a gente, de fato, precisa ser fiel se a gente quiser dar a vida eterna. Tá bom? Então, curte aí se você gostou. Comenta. Deixa aí sua posição, o que você acha desse estudo de hoje aqui. Tá bom? Lembra de se inscrever. Clica no sininho para você receber os avisos, as notificações dos vídeos que a gente estiver postando aqui no dia a dia. Tá bom? Espero ver você amanhã na nossa lição aqui de quarta-feira. Um forte abraço. Sucesso. Fique com Deus. Tchau.